Muito bem, então dando início aqui ao método, ao material, aos repertórios do Delcamp, certo? Delcamp é um francês que tem um dos maiores fóruns sobre violão plástico. Não apenas isso, mas eu vou deixar os links todos na descrição. Esse material aqui que eu estou fazendo a apresentação, a demonstração e alguns comentários didáticos sobre ele, ele é gratuito. Porém, existe uma seguinte regra no fórum, por exemplo, que para você ter a conta no fórum, você precisa postar pelo menos 12 vezes ao ano, senão sua conta é excluída. Tem uma série de regras, é bastante restrito, vamos colocar assim. Esse vídeo eu espero que ele continue no ar por bastante tempo e eu vou fazer alguns comentários aqui. Inicialmente, ele tem alguns pontos muito bacanas que são tão elogiosos quanto o trabalho do Edson Lopes, um professor de violão aqui no Brasil, acadêmico e que tem uma grande produção também. Então, por exemplo, algo que o Delcamp, ele coloca e que pode ser bastante útil para iniciantes, por exemplo, são essas notações de articulação do som. Então, por exemplo, aqui nessa partitura, só olhando para as notas que estão com a A para baixo, a gente tem um Mi durando dois tempos que vai para um Lá, certo? E a técnica profissional, vamos colocar assim, em alto nível do cronoplástico e não, abre aspas, do nível de quem toca por tabulatura, que é impossível representar essas coisas na tabulatura e ter a visão de vozes. Mas, assim que a gente toca a corda lá, o Mi tem que ser apagado, por exemplo, certo? Então, esses vídeos eu vou demonstrar, mas o foco não vai ser tanto técnico desse tipo, mas em todo método está presente isso, certo? Então, o Mi, e lá, o toque, o polegar, ele teve que repousar na sequência, né? Como se fosse preparar o toque para apagar a nota superior. Existem outras técnicas de apagamento, mas essa é a principal, tá? Outra coisa que ele faz que são muito interessantes, são as passagens mais difíceis, ele já isola através de um quadradinho para a gente praticar mais, né? Tem até uma série de recomendações sobre o quanto estudar, etc, né? Daí aqui, por exemplo, nesse 6x8 aqui que está na tela, está escrito aqui que essas notas entre chaves, né? Na nossa língua de chaves, elas mostram edições que são do próprio autor. Então, não continha na música original, mas soa melhor no arranjo, por exemplo, né? Então, isso é interessante, isso é muito bacana, que ele mostra o que pertence, por exemplo, ao original, né? E o que não pertence, né? Aqui no caso, né? Eu estou mostrando que essas linhas pontilhadas representam em Milvan, que quando, por exemplo, um compasso de 6, ao invés de fazer a divisão do 6x2, então duas partes de 3, faz o oposto, 3 partes de 2 tempos, né? Enfim, é um deslocamento de assento e anotação de vibrato também, que esse símbolo, né? Ele já foi utilizado até como sustenido, não é a mesma coisa que um dobrado sustenido, tá? Mas é a representação de vibrato que ele tirou do Gaspar Sanz, também que é muito legal, né? Que ele tenha toda essa preocupação, né? As partituras do Edson Lopes que eu falei, elas vão muito além disso, do tipo indicar se o cotovelo ou a mão vai ter uma abordagem longitudinal ou de outro tipo. Então, é um capricho, né? Que é raro a gente ver. Então, né? São os meus pontos iniciais. Ele vem, né? Com a introdução aqui em quatro línguas, né? Francês, italiano, espanhol e inglês, né? E antes de dar início, você pode pular essa parte, tá? Mas eu vou comentar, então, algumas coisas que você deveria saber que não são mandamentos obrigatórios rígidos para você obedecer. Na minha compreensão, possivelmente na compreensão do Delcâmpio, deve ser muito sagrado. Mas na minha não é tão sagrado nesse momento. Então, isso daqui que eu tô falando, são para pessoas que basicamente tiveram pouco ou nenhum contato com a partitura na vida, que sabem tocar quase nada, que nunca tocaram solos, etc. Certo? Então, para quem já estudou o cirando das seis cordas, esse material é muito precioso, porque ele vai ter uma abordagem similar, de certa forma, ao RCM e até mais didática do que o RCM em certos pontos, de partir de um ponto mais realista, de ser mais próximo do zero do que do Royal Conservatory of Music, certo? Então, primeira coisa, tem alguma lógica você aprender a bater acordes antes de aprender a fazer solos? Tem alguma lógica no sentido da coordenação motora ser grosseira, né? Então, é mais fácil você bater em cordas aleatórias do que você mirar exatamente, prende aqui e escutar quando o som falha, quando não falha. E, seguindo, né, tem uma lógica você tocar uma melodia ser mais simples do que tocar várias vozes ao mesmo tempo, que é o caso do violão clássico, entendeu? O violão clássico não é ficar tocando, sei lá, a melodia de Mozart, isso daí não torna violão clássico, não é isso que configura. No caso, sei lá, não é o idiomatismo, não é a característica, certo? Então, o repertório do violão erudito, violão clássico, como você preferir, ele é um repertório predominantemente colifônico. É difícil ter peças que não otimizem o violão no recurso total que ele tem, tá? Que é colifônico. E, então, o Delcampo se inicia em tonalidades fáceis, as músicas do primeiro volume, que é o que eu vou estar abordando aqui, são de meia página ou uma página, e a sonoridade delas, diferente do cirando das seis cordas, não tem coisas do tipo... Essas coisas meio macabras, cara, para a nossa sonoridade, modais, certo? Então, ele já parte do tonalismo, isso é maravilhoso, né? No sentido de você não estranhar tanto as melodias tocadas. E ele tem um critério objetivo de progressão de tessitura, né? E das notas utilizadas. Então, o primeiro começa com corda solta, depois uma nota presa, depois duas, e assim por diante, certo? É, entretanto, entretanto, se você prestar atenção ao que ele está andando você fazer, olha só, aqui ele está falando rest stroke, apoiando. Então, tem outros vídeos aqui no canal que eu falo da técnica da mão direita, e existe o toque livre, e existe o toque apoiado. O toque apoiado não é você fazer isso aqui, certo? Não é mudar radicalmente, fingir que é um baixista, não é nada disso, nada disso, certo? O toque apoiado consiste em você, após tanger a corda, descansar e repousar na corda vizinha superior. Esse toque, ele tem prós e contras. Primeiro, você tem mais volume, com menos esforço. Segundo, para melodias, monofonias, sim, é a técnica mais utilizada do violão, que é para intérpretes, não para iniciantes. Então, eu já quero fazer esse contraste. Então, assim, a vantagem do apoio, digamos, que você tocou a corda si, e daí vem uma melodia na corda mi, se você tocar apoiado, naturalmente, ele vai cortar o som da corda de cima quando você tocar a corda de baixo. Então, por quê? Você está apoiando, você está cortando o som da segunda corda. Então, por exemplo, para arpejos, acompanhamentos, tipo... A gente não vai tocar tudo apoiado, por quê? Porque vai cortar o som e daí não tem aquela cama envolvendo o som. Então, enfim, possivelmente nos outros vídeos aqui do canal, que eu comento sobre o toque apoiado, você vai encontrar mais informações. Mas, então, eu acho sagrado obedecer essa questão do toque apoiado? Acho que não, tá? Então, eu entendo. Então, até recomendo que talvez, primeiro, você faça tudo meia boca, e depois você refaça o método cuidando com essas articulações. Esse é o primeiro ponto, certo? Então, o toque com apoio aqui, ele me parece não necessariamente obrigatório, principalmente para quem é muito iniciante, tá? Segunda coisa, marcações de metrônomo. Ótimo que tenha marcações de metrônomo, mas eu acredito que esses andamentos estão talvez um pouco elevados se você seguir desde o começo já, tá? Então, é necessário você saber como utilizar o metrônomo e não colocar lá e tentar seguir já direto, rigidamente, tá? Terceira coisa aqui que eu consigo, só olhando aqui essa partitura, quando você vê esses números de digitação de mão esquerda, mas com essa barra, na verdade, ele está dizendo que aqui o dedo 2, esse que a gente está vendo na tela, é um exercício de cordas soltas, tá? Então, só tem cordas soltas. Então, né, fazendo aqui o exercício básico de falar o nome das notas antes de tocar, né? Tem o quê? 4 Mi, tem Si, tem 2 Si aqui no final, daí 4 Sol, 1 Ré, 2 Ré, 1 Sol, 2 Si, 1 Sol e outro Sol, certo? Então, beleza. Só que, então, a pessoa tocou 1 Mi, 2, 3, 4, foi para o Si. Na hora que você toca o Si, a mesinha, ela está suando ainda. Então, por isso que eu marcou esse 2, que na teoria, seria para você encostar dessa forma que eu estou fazendo aqui, deixa eu ver se está pegando bem, você vai frear a mesinha para impedir que ela continue suando, certo? Eu, particularmente, não utilizo esse tipo de técnica. Não para solos, certo? Principalmente para solos, eu não costumo utilizar ainda mais que dificilmente você vai tocar uma música só com cordas soltas. É muito difícil você conseguir esse resultado, porque, normalmente, ou vai suar chato, né? Ou vai ter que apelar muito para o ritmo para algo ser feito só com cordas soltas e não suar muito monótono, né? Então, eu acho um pouco excessivo já começar com isso. Mas eu entendo, tem uma importância aí, certo? E o segundo ponto que eu uso mais, o corte de mão direita, certo? E não o corte de mão esquerda, porque o corte de mão esquerda, principalmente se executá-lo aqui no começo do braço, eu sinto que ele é um pouquinho mais barulhento do que o corte de mão direita, certo? Também tem vídeos aqui no canal que falam sobre articulação, caso você tenha interesse, né? É só dar uma pesquisada aqui no canal. Então, o corte de mão esquerda nas escalas, eu acho absolutamente sensato, sagrado, etc. Já em cordas soltas, acho um pouco excessivo, tá? Uso dos uníssonos. Então, eu não sei por que diabos. Eu até sei, consigo imaginar. Mas nesse material, ele pede para, às vezes, se utilizar o si da casa 4, com o dedo 4, né? E, ok, tipo assim, a vantagem de fazer isso é que você não vai ter que cortar o som da corda de baixo quando você fizer, ó, lá em cima, misturado, não fica um som legal. Então, você fazendo na mesma corda, já fica articulado corretamente, né? Só que é uma dificuldade para quem está aprendendo a ver. Então, talvez isso você possa ignorar inicialmente, mas ignore sabendo que você está ignorando e não por ignorância, entende? Porque ignora por escolha, né? O uso do compasso composto. Então, assim, se você não fez, sei lá, a primeira, a segunda série, talvez até a terceira do bozobe composto, né? Que, na verdade, seria da oitava série até a décima do método de ritmo, você vai ter dificuldade com isso, tá? Então, aí, uma das vantagens que tem é que o repertório são músicas, são repertórios que são ou músicas folclóricas ou já repertório clássico. Então, perfeito. Diferente de exercícios de sonoridade estranha inventado da cabeça de alguém, certo? Outro ponto, ainda mais quando a gente está falando da articulação, eu acho paradoxal, né? Querer articular bem os sons e ensinar que se apoia o polegar na sexta corda. Na verdade, não. Se apoia o polegar para articular o som onde você sente que está vibrando. Por exemplo, você toca uma mesinha, se o seu violão estiver bem afinado, eu acho que não vai pegar aí na gravação, mas fica um ruído, né? Aproximando um pouquinho mais aqui, olha só. Cortei a mesinha, olha. Toquei a mesinha e cortei. Fica um resto de som. Tanto é que se eu frear, você sente a diferença, se você frear as outras cordas. Porque quando a gente toca uma corda, não vibra só aquela corda. Pela questão dos parciais harmônicos e da vibração por simpatia, a energia de uma corda é transferida para a outra. Então, por exemplo, se eu tenho que tocar a mesinha, compensa mais para mim eu frear a quinta corda e talvez a sexta com a lateral do polegar. Friar duas cordas, certo? Ainda mais se usa a si e a mi, por exemplo. Então, que são as cordas graves que mais vão ter esse tipo de problema, certo? Então, essa questão, o conforto, em termos de conforto, eu geralmente estou sempre com o polegar apoiado, ancorado, certo? Não é toque com apoio, que a palavra apoio confunde muito os iniciantes, né? Então, ancorado, uma ou duas cordas acima de onde eu estou tocando. Se eu estou na mesinha, eu estou apoiando a corda sol ou mesmo na vizinha mesmo, certo? Porque isso já previne que sem querer você resbale, dá mais estabilidade à mão, etc. Já quando é questão de sonoridade, eu tenho que entender de harmonia ou ter o bom senso de perceber qual corda está suando para saber o corte, né? O corte correto. Em arpejos, por exemplo, cordas soltas, isso daqui é um arpejo em mi menor. É natural que você queira que as cordas soem uma sobre a outra, às vezes mesmo que seja uma melodia, certo? Porque combina, deixa a sonoridade do violão mais cheia. Então, eu não sei o quão isso é importante respeitar tanto. Em escamas, em intervalos de segunda, acredito que é muito bacana essa iniciativa mais... Então, a questão da articulação do som para a iniciante ser tão respeitada, eu acho um pouco exagerado, tá? Tanto é que para mim, por exemplo, o primeiro exercício é mais difícil do que todas as peças que estão aí. É uma questão de ter que articular a corda solta com a mão esquerda ainda, tá? A página nova, a brafamento de mão direita, que é tipo esse, é o padrão mesmo, né? Que a gente mais utiliza quando vai pensar em corte, porque na questão da escala, se você tem ouvido musical minimamente trabalhado, normalmente você vai abafar até sem querer as escalas, porque normalmente se trata de abafar as cordas que estão mais agudas. E tem uma bobagem, né? Que o pessoal fala, que sem contexto, o pessoal fala, sem contexto, que, ah, não jogam um plástico, os dedos têm que ser muito abalados, não é isso. a resposta é depende, né? Então, por exemplo, lá pra si, do jeito que eu faço, por mais que eu ambule mais a mão, o dedo não tá assim, ó. Isso sim é essa postura abalada que a gente fala de um toque bem frontal. Se eu fizer isso aqui, não fica legal. Você vai tocar um... Certo? Uma coisa besta pra caramba. Então, ó, é... Isso aqui não soa, certo? Então, é levemente deitado, sim, tá? Pra articular os sons, né? Então, o que eu quero dizer, tem contexto, já você vai tocar o pedaço da maquianinha, você não vai tocar com o dedo deitado, porque não vai ser um acorde de baixo. Uma coisa é o que é necessário pra determinados acordes, determinados intervalos harmônicos, outro é o uso melódico, né? Então, inclusive, sei lá, quando eu fui fazer aula de baixo, o... o meu professor pegou e falou que, ah, no violão plástico tem que tocar com a mão assim, e no baixo as coisas são diferentes, tem que abafar as cordas. Na verdade, não, tá? Isso daí é só quando a gente parou na primeira página, nos rudimentos dos rudimentos, tá? É, acredito que as informações principais, assim, de críticas iniciais ao... ao material, né? Estão aí, então, eu acredito que é bacana a pessoa ter assistido esse vídeo pra poder fazer o método mais tranquilamente, certo? E no próximo vídeo a gente vai ir pra parte prática, tá? Então, é isso. Obrigado pela atenção. Não deixa de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar e a gente se vê na próxima. Falou!